Vem dançar! Divulgações! Um cigarro e uma cerveja Solidão comigo na mesa As lágrimas banham meu rosto Eu tento disfarçar, não posso É difícil te esquecer O amor que não morreu em mim Eu sei que não vive em você Você encontrou alguém Seguiu sua vida Eu fiquei aqui Chorando com sua partida Às vezes no meio da noite Bate o desespero Ando pela casa sentindo o seu cheiro Eu não consigo dormir A solidão lá em casa Visita frequente A sua imagem não me sai da mente Eu vivo sofrendo essa vida assim Às vezes eu peço pra Deus Senhor tem pena de mim Música 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 Música